Olá, por um mundo onde os países se importem uns com os outros e que ainda seja possível sonhar com a fraternidade universal, está começando mais um programa parlatório aqui pela TV Pai Eterno. A pandemia do novo coronavírus, há mais de um ano, está testando a capacidade que o mundo tem de se unir de verdade. Existem organismos internacionais que recomendam ações de maior solidariedade. Mas tirando aquelas que obrigam a ajuda mútua por uma questão de sobrevivência, os países estão revelando uma dificuldade enorme de abrir mão de algum benefício para ajudar um outro que esteja precisando mais. Por conta disso, o quadro da atual doença é tão diferente em várias partes do mundo. No programa de hoje, vamos conversar com dois comunicadores brasileiros que vivem em outros países e atuam na área de comunicação de lá como estrangeiros. Daniel Duarte vive em Vancouver, no Canadá. E Denise Rodrigues vive em Paris, na França. Eles vão nos ajudar a compreender como esses países estão lidando com a Covid-19 e com a imunização de suas populações. Daniel Duarte se define como um desenvolvedor web apaixonado por novas tecnologias, viagens e atividades ao ar livre. Ele tem uma formação muito diversificada em comunicação e produção de vídeo, combinada com cinco anos de experiência em desenvolvimento web. Daniel usa isso para oferecer uma perspectiva única no desenvolvimento de qualquer tipo de projeto. Gosta de ajudar a formar equipes e criar o vínculo necessário para dar vida a coisas que vivem na internet, sejam sites, aplicativos ou qualquer outra coisa. Daniel vive em Vancouver, no Canadá. E é de lá que ele fala conosco. Daniel, um prazer enorme receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Começo já indo direto ao ponto. A pandemia continua devastando o Brasil e ainda preocupa muito a Europa e os Estados Unidos. E o Canadá costuma ser citado como um país que comprou o dobro de vacinas que a população precisaria para ser imunizada. E aí, está tudo seguro por aí? Desde o começo a pandemia foi levada muito a sério, né? Com pronunciamentos diários, o primeiro-ministro sempre reforçando a mensagem de que vamos passar por esse momento juntos. O que, de certa forma, conseguiu tranquilizar a população. E, juntamente com as mensagens, as medidas de segurança e suporte financeiro para quem foi afetado financeiramente pela pandemia deu uma certa tranquilidade, deu uma sensação de segurança e tranquilidade. Então, de certa forma, eu sim me sinto mais seguro porque também a maioria da população está tomando as medidas necessárias para diminuir a pandemia, está se mantendo em casa, saindo apenas o necessário, sempre usando máscara em locais públicos onde convive com outras pessoas. E a vacinação também já está acontecendo desde dezembro em todos os estados, com prioridade para as pessoas de alto risco, idosos, profissionais de saúde. E em abril, agora, está previsto o início da vacinação para a população em geral, com previsão de ter toda a população aqui do Canadá vacinada até o final de setembro. E, por enquanto, o cronograma apresentado está sendo cumprido, o número de casos vem baixando, o que nos deixa bem mais tranquilos e seguros de que as coisas estão caminhando como a gente gostaria, né? A vacinação está acontecendo e espero que logo possamos voltar para uma vida de convívio social. Vancouver tem fama de ser uma cidade singularmente inteligente na arquitetura e na tecnologia. A cidade enfrentou a pandemia de modo inteligente também? Olha, acho que pelo fato de ser uma cidade moderna, desde o começo a pandemia foi levada muito a sério, usando os dados e informações oficiais que o governo tinha. Então, as decisões foram tomadas sempre baseadas nesses dados, nunca num machismo. E, diariamente, nós temos atualizações dos dados, as medidas tomadas pelo governo sempre são comunicadas. E, como aqui no Canadá, cada estado tem uma grande autonomia, isso também foi aplicado na gestão da pandemia, né? Desde o começo, cada estado, com seu Provincial Health Officer, o Secretário Estadual de Saúde, tomava as decisões mais apropriadas para cada realidade, né? Daniel, como foi que você descobriu essa cidade e por que a escolheu para viver? Olha, eu já estava há mais de sete anos fora do Brasil, eu estava vivendo em Moçambique, na África, por cerca de seis anos já, e eu estava em busca de novos desafios, novos lugares para me desafiar profissionalmente. Estava querendo sair de Moçambique, mas não estava querendo voltar para o Brasil nesse momento. E estava à procura de um lugar onde eu me encaixaria pessoalmente, profissionalmente, onde eu teria desafios profissionais e também o estilo de vida que mais combinasse com o que eu gosto. E Vancouver foi uma das principais cidades, por ser aqui no Canadá, eu escolhi também Vancouver por ter um clima bem ameno, mas uma das principais coisas foi realmente essa, a mistura da cidade, que é uma cidade super moderna, mas ao mesmo tempo ela tem uma proximidade com as montanhas, uma conexão com a natureza muito forte e isso me atraiu bastante. Então, essa combinação de uma cidade super moderna com desafios que eu estava buscando e também esse lado da natureza presente na cidade. A gente tem bastante montanhas e parques aqui próximos da cidade, onde eu posso fazer meu hiking, durante o verão eu vou para os lagos, andar de caiaque, fazer camping e durante o inverno eu pratico snowboarding, então para mim é muito bom, eu saio de casa, com 30 minutos eu estou no topo da montanha fazendo snowboarding. Então, essa combinação para mim foi perfeita e o Canadá também tem esse lado de receber bastante imigrante. O país é feito e foi construído com imigrantes e isso contou também bastante para eu poder escolher Vancouver, especialmente aqui no Canadá, e mudar para cá, e já estou aqui há seis anos. Entre os brasileiros que vivem no exterior, parece existir uma divisão, como o Humberto Eco chamava de apocalípticos e integrados, quer dizer, quem critica tudo e quem acha que está no céu. Daniel, você está de qual lado? Olha, como eu já estou há bastante tempo fora do Brasil, eu já estou morando fora do Brasil há 14 anos, eu aprendi a conviver e ver esses dois tipos, né? Que consigo ver essas duas partes, mas de certa forma eu acredito que eu estou mais para o lado dos integrados, eu não acho que estou no céu todo momento, mas eu me sinto bem com a escolha de morar aqui em Vancouver, eu me encaixo bem com o estilo de vida, e então eu acho que eu estou mais para o lado dos integrados, eu não gosto de ficar criticando todo o outro lado, não. Daniel, você trabalha na área de comunicação e isso não é comum entre a maioria de imigrantes brasileiros no exterior. Isso faz uma diferença na relação que você e sua família criou com os canadenses? Olha, eu acredito que o meu relacionamento com os canadenses deve-se mais ao fato do país ser muito multicultural. A imigração construiu e continua construindo o país, fazendo com que a integração e o relacionamento seja muito mais natural em si. É super natural encontrar pessoas de diversas partes do mundo que migraram para o Canadá, e essa diversidade que é a força do país. Então eu acho que o país em si, a receptividade em si é muito maior, é um dos fatores muito maiores do que a minha área de trabalho em si. Mesmo com o Brasil nesse caos, Daniel, bate uma saudade? Ah, sim, com certeza. Porém a saudade maior é dos amigos, dos momentos que passamos juntos, das interações com as pessoas que têm a mesma base de formação cultural, mas esse é o preço que todo mundo que decidiu imigrar, que decidiu morar fora do exterior, acaba pagando, né? Essa saudade eterna de estar junto com os familiares e amigos. Daniel, se você pudesse dizer aos brasileiros uma grande lição que você aprendeu na vivência dessa pandemia aí no Canadá, que lição seria essa? Olha, eu acho que uma das principais lições que a gente tem aprendido aqui durante essa pandemia é pensar e agir em conjunto. Lembrar que sempre a gente pode ajudar de alguma forma outras pessoas que necessitam, sejam elas com ações ou financeiramente. Uma outra importante, também um outro fator muito importante é a gente se manter informado, mas não se sobrecarregar de notícias e não acreditar em apenas uma fonte de informação, né? Hoje em dia nós temos acesso a diversas fontes de informações, mas temos que tomar bastante cuidado em saber de onde vêm essas informações antes de tomarmos uma opinião ou de sair compartilhando essa informação. Aqui no programa a gente sempre termina pedindo o convidado para fazer um comentário sobre uma citação que fazemos. Para você, escolhemos uma palavra do Papa Francisco. Ele pronunciou essas palavras dentro daquela encíclica Fratelli Tutti que foi publicada em plena pandemia. Abre aspas. A pandemia do Covid-19 deixou a descoberto as nossas falsas seguranças. Por cima das várias respostas que deram os diferentes países, ficou evidente a incapacidade de agir em conjunto. Fecha aspas. Olha, chegar a algum consenso e agir em conjunto com a nossa família e amigos já é muito difícil, né? Quem dirá um consenso mundial onde os países que têm seus próprios interesses, suas adversidades, vai conseguir chegar a um consenso. Então, é bem complicado. É um consenso mundial. Mas essa pandemia provou que o mundo está conectado mais do que nunca e ações em conjunto é e se tornará cada vez mais necessárias. E nós, como humanidade, precisamos conseguir atuar realmente em conjunto para o sucesso da nossa espécie, né? Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Parlatório. Ok, eu que agradeço. Um grande prazer participar e um forte abraço. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com uma jornalista brasileira que vive em Paris. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Voltamos com o programa Parlatório e agora vamos dar um pulo em Paris. Lá na capital da França vive Denise Rodrigues. Ela se apresenta da seguinte maneira. Minha vida é comunicação. gosto de criar, gosto de criar, trocar ideias, escutar, transmitir, conquistar, aconselhar, convencer. No Brasil, estudei jornalismo e trabalhei como assessora de imprensa. Aqui na França, fiz um mestrado em um estágio enriquecedor na Danone. Em seguida, fui convidada a integrar a direção de comunicação da Philips e por lá fiquei cinco anos. Na agência XAM, trabalhei com investidores internacionais, comunicadores que trabalham na área de crise e assessoria de imprensa nas áreas do retail. Hoje, atuo no Grupo Carrefour, na coordenação de relações públicas das filiais do Brasil, Argentina, Polônia, Romênia, Itália, Espanha, Bélgica e Taiwan. Gente, e depois dessa apresentação toda, eu preciso dizer que a Denise ainda arranja tempo para trabalhar na assessoria de imprensa nas áreas estratégica e financeira. Denise, é um prazer grande receber você aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Já dou início ao nosso papo, fazendo uma provocação, ainda que o assunto seja muito sério. Esse lugar que você vive, a França, tem escrito um capítulo muito particular dentro da Europa em relação ao combate à pandemia. O que deu certo e o que deu errado aí, Denise? Então, padre Rafael, o que deu errado aqui foi principalmente que no começo da pandemia as pessoas de idade sofreram muito e muitas pessoas morreram. Muitas pessoas de idade morreram e eu acho isso uma pena porque realmente a gente percebia que tinha uma escolha entre as pessoas mais jovens e os de mais idade. Isso, assim, é muito triste, porque aqui na França, como vocês sabem, nós temos um sistema único de saúde, como no Brasil, um SUS, e toda a saúde aqui é pública. E é muito triste saber, ficar sabendo, assim, pela televisão, pelas mídias, o quanto eles tiveram que optar entre as pessoas mais jovens e as pessoas de mais idade. A qualidade de vida aqui na França faz com que muitas pessoas cheguem aos 80, 90 anos, até 100 anos. E eu, assim, fiquei muito triste e realmente isso me tocou bastante quando eu soube que, de fato, muitas avózinhas, muitos avózinhos estavam falecendo porque eles estavam optando pela vida das pessoas mais jovens, né? E isso mostra também uma política do país em que, pessoalmente, eu não estou de acordo e eu acho muito triste. Aqui na França tem muitas famílias que, uma vez que os pais estão idosos, eles colocam em asilos, né? E são asilos pagos, inclusive, que custam caros. E mesmo assim, as pessoas que estavam morando nesses abrigos, muitas faleceram logo do começo da pandemia. O que deu certo aqui, eu acho que foi o fato do governo ter pego as coisas em mãos, né? Ter liberado e principalmente falado para a população, olha, vocês vão ficar em casa, né? O lockdown e nós vamos ter uma ajuda, nós vamos dar uma ajuda. Eu falo isso para aquelas pessoas, né? Que têm pequenas empresas ou pessoas que trabalham com restaurantes, com boates, né? E então está tendo uma, eu diria, um suporte, né? Um apoio do governo francês com relação a todas as atividades impactadas. As pessoas costumam ter curiosidade em saber como o povo francês trata os brasileiros em geral. Você vê alguma diferença no que eles sentem em relação ao brasileiro que está longe e ao brasileiro que aparece aí na França? Então, Padre Rafael, os brasileiros, geralmente, eles são muito bem vistos pelos franceses, são bem quistos. Pela nossa alegria, pelo nosso sorriso, pela nossa abertura, a nossa curiosidade e, principalmente, eu acredito que esse fato de a gente querer ajudar, né? De sempre estar de bom humor e de sempre olhar pelo lado positivo das coisas. Os franceses são muito negativos, muito críticos e pessimistas também. Então, eu acho que nós, brasileiros, temos essa contraposição, essa juxtaposição em que os franceses gostam muito. Então, geralmente, os brasileiros são bem-vindos na França, até porque nós também temos essa imagem de um povo alegre, um povo acolhedor, gentil, que gosta muito de música, de carnaval, da alegria, das cores do carnaval, mas também do futebol, né, claro. Então, são clichês que realmente existem e são verdadeiros. Aqui tem muito, aqui na França, tem muitos brasileiros que vieram para trabalhar também, né? Muitos que vieram para estudar e acabaram ficando de forma legal e muitos outros que vieram para trabalhar de forma ilegal, né? É realmente uma realidade que a gente vê também na França, não só quando a gente ouve falar na imprensa, né, nos Estados Unidos ou na Espanha. Na França também existe. Eu acredito que, geralmente, assim, na minha humilde opinião, tanto os brasileiros que vieram para cá para ficar ou para ficar por um certo tempo, a gente continua tendo essa visão boa dos franceses, de um povo muito trabalhador e um povo muito honesto, que se ajuda muito, né, entre nós mesmos. E, ao mesmo tempo, muita gente faz todo o possível e necessário esforço para poder se integrar na cultura francesa, né? Na língua, em aprender a língua, em participar da cultura francesa. Então, eu diria que, realmente, a nossa imagem do Brasil aqui na França, ela é, em geral, positiva. Tem outros aspectos que são um pouco mais complicados, como o aspecto da natureza e dos índios, né? São questões culturais e questões do meio ambiente que preocupam muito os franceses. E, então, quando a gente fala que eu sou brasileira, a imagem do índio Raoni, do cacique Raoni, ela é muito forte na cabeça dos franceses. E também a imagem da Amazônia pegando fogo. Então, eu tenho visto, assim, que nesses últimos anos, os franceses perguntam bastante, né, do nosso dia a dia no Brasil, das nossas problemáticas no Brasil, principalmente as problemáticas de meio ambiente, de natureza, de preservação da Amazônia e também, né, de estar próximo dos índios, de poder preservar o território deles. O Brasil atravessa uma fase aguda da pandemia nesse começo de ano. Nosso país tem sido visto de que maneira aí, na França, o lugar onde você está? Padre Rafael, o Brasil tem sido visto aqui pelos franceses com olhos de pessoas que estão muito preocupadas com o Brasil, porque, realmente, a questão de Manaus, nós ouvimos falar bastante na televisão, a questão de muitas pessoas morrendo por falta de oxigênio, a questão da falta de estratégia, a falta de organização do governo, né? Pelo fato de não ter existido um confinamento no país inteiro, né? Os franceses acham muito estranho, para eles é muito estranho não ter uma unidade do país. São estados que decidem, são prefeitos que decidem, né? O que, de fato, é complicado de, então, poder segurar a pandemia, né? Porque as pessoas vão e voltam, as pessoas viajam, as pessoas têm família, às vezes, no interior, ou se não trabalham na capital e voltam para o interior. Então, o fato de não ter uma unidade, uma política de unidade do país inteiro, ela é vista pelos franceses, assim, como uma falta de organização política mesmo, porque cada um faz do jeito que acha melhor. E os franceses também veem essa questão da falta de leitos, né? Desse colapso da saúde brasileira com muita preocupação, porque a gente tem medo, né? Todos nós temos medo pela nossa saúde, pela nossa família, mas o fato de ver o Brasil, de saber que não tem essa política de unidade no país inteiro, e mais a questão do colapso da saúde, realmente é muito preocupante, muito preocupante. E a questão da vacina, claro, que é esperada por todos nós, né? Por todos os países, mas a gente vê que o Brasil, pelo tamanho do país, por ser muito grande, as coisas ainda estão indo muito devagar. E quando a gente vê, né, que tem muita morte, muitas pessoas morrendo todos os dias, os números não param de aumentar, realmente a imagem que passa é de um país que infelizmente não tem uma política hoje de unidade, e que preza pelo bem-estar da pessoa, pela vida da pessoa, né? A vida dos seres humanos. E com o comércio aberto, com muita gente podendo ir na academia, ou não usando a máscara, ou usando a máscara só no pedaço do rosto. Então, assim, é chocante para nós, porque aqui nós não podemos ir para a academia, só pode usar máscara cirúrgica, a máscara é obrigatória, e também a questão do toque de recolher, como eu disse para vocês, que é algo que está em todo o país francês, em todo o país, toda a França, são regras do país inteiro. Aqui no programa, a gente sempre termina nossas conversas apresentando uma citação aos nossos convidados e pedindo deles um comentário. Para você, escolhemos uma palavra do Papa Francisco e retiramos do discurso dele sobre a quaresma deste ano. Abre aspas. Viver uma quaresma de caridade significa cuidar de quem se encontra em condições de sofrimento, abandono ou angústia por causa da pandemia do Covid-19. Fecha aspas. Padre Rafael, eu fiquei muito tocada com essa palavra do Papa Francisco, porque realmente o que mais me toca hoje é uma tristeza muito grande saber que tem tanta gente precisando, tanta gente na necessidade, tanta gente precisando da nossa caridade, da nossa solidariedade, e por vezes eu tenho muita vontade de acolher todos, de estar solidária a todos, de poder ajudá-los da minha forma como eu posso. E eu acredito que essa quaresma serve para a gente, primeiro, se dar conta disso e também, segundo, ver quais são as ações, quais são as nossas atitudes enquanto cidadão. Eu, com a minha vida e com os meus pequenos problemas, como eu posso ajudar o outro? Às vezes é uma palavra amiga, às vezes é uma doação, às vezes é uma doação de comida, de alimentos, de roupa. E essa pandemia, eu acho que ela chegou para mostrar isso para a gente, porque é difícil estar sozinho, é difícil não estar com a família, é. Mas tem muitas outras pessoas passando por muitas dificuldades. E cabe a nós, então, sermos solidários da forma em que cada um pode, da forma em que essa pandemia está tocando no nosso coração, e poder cuidar dessas pessoas, desses nossos irmãos, do jeito que eu posso, do jeito que eu consigo conquistar ao meu alcance. E eu acho que só da gente ter isso em mente já é um grande passo. Só de estar solidário com as pessoas já é um grande passo. E eu sei que muitas outras pessoas estão sofrendo muito mais do que o meu pequeno problema do meu cotidiano. Então, acho que a solidariedade é a palavra-chave dessa quaresma. E o Papa Francisco realmente trouxe essa palavra para a gente pensar todos os dias, né? Pensar e ver o que eu posso fazer pelo meu irmão, o que eu posso fazer por quem está ao meu lado, que está perto de mim. Como eu posso ser solidário dentro. Denise, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Parlatório. Eu que agradeço. Um grande abraço. Fiquei muito feliz de poder conversar com você, com vocês, com todos os telespectadores. E fica aqui o meu abraço e a minha solidariedade a todos. Um grande beijo e até breve. E cuidem-se. Agradeço de coração também a você que esteve conosco no programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí Obrigado.